O Saber Direito desta semana é sobre as teorias de direito penal. Apresenta a interpretação e princípios, classificação dos crimes e condutas, causas, tipicidade e ilicitude, punibilidade tentativa e arrependimentos, concurso de pessoas e as penas. O professor é o juiz e direito Samerage, professor de sentença criminal e direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Começamos agora a nossa terceira aula. E hoje nós vamos tratar de causas, de concausas, de algumas teorias muito importantes no tocante às causas. Falaremos ainda de tipicidade e de ilicitude. Na aula passada, nós conversamos sobre elementos do fato típico. Lembra? Primeiro dissemos que crime é fato típico, ilícito e culpável. Depois, dissemos que o fato típico é composto por alguns elementos. Por uma conduta culposa ou dolosa, por um resultado, pelo nexo causal e pela tipicidade. Mas o nexo causal é o que liga o resultado àquela conduta. Quando é que eu sei que a conduta foi a causa daquele resultado? O artigo 13 do Código Penal vai dizer que considera-se causa toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E, portanto, causa é tudo aquilo que, sem aquilo, o crime não teria ocorrido como ocorreu. João sai de casa e compra uma faca. Com esta faca, ele passa em uma loja e compra uma camiseta. Vai para casa, coloca a camiseta e, com a faca em punho, mata uma outra pessoa. Bom, pergunto a você, a faca deu causa ao resultado, o emprego da faca deu causa ao resultado morte? Sim. Se o sujeito que vendeu a faca para João não tivesse vendido a faca para João, este resultado morte teria ocorrido como ocorreu? Não. E, portanto, aquele sujeito que vendeu a faca para João também deu causa ao resultado morte. Tá, entendi. Mas e a camiseta? Se ele tivesse comprado, se ele estivesse usando outra camiseta, o resultado não teria ocorrido como ocorreu? Sim. Então, quem vendeu a camiseta não trai qualquer interferência ou não faz qualquer interferência no tocante ao trajeto. O fato teria ocorrido como ocorreu. E, portanto, a venda da camiseta não é causa. Mas existem com causas. Existem causas que estão ao lado de outras causas. E, basicamente, essa é a ideia. Bem, neste caso, ao lado da causa do crime, eu tenho uma outra causa que também contribui ou não para a prática do crime, que define ou não se o crime ou se o resultado acontecerá. E, para isso, eu preciso entender que essas concausas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes da causa que eu estou analisando. Suponhamos que João deseje matar José. João vai até a casa de José e lhe dá dois tiros no peito. Só que, uma hora antes, a mulher de José havia envenenado o marido. E a perícia constatou que a morte de José se deu pelo envenenamento e não pelos disparos de arma de fogo. Olha você que João não deu causa ao homicídio. Quem deu causa? A mulher de José. Ela vai responder pelo homicídio. Essa concausa foi absolutamente independente e pré-existente aos disparos de arma de fogo realizados por João. João, neste caso, vai responder por quê? Vai responder por tentativa de homicídio. Porque, no momento em que atirou em José, José estava vivo. E porque ele, João, não deu causa ao resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Só que essa concausa absolutamente independente pode ser também concomitante. Imagine você que, durante os disparos de arma de fogo, um lustre caísse sobre a cabeça de José. E José morresse em razão do traumatismo crâniano, conforme constatado em perícia, e não pelo disparo de arma de fogo. E aí, eu pergunto a você, nesse caso, João vai responder por quê? Também pela tentativa de homicídio. No momento em que ele atirou em José, José ainda estava vivo. E ele só não deu causa ao resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Só que essa concausa também pode ser superveniente. Esqueça, João. Agora, você é a mulher de José. E você, mulher de José, decidiu matá-lo. Você foi e envenenou José. O veneno fará efeito daqui a duas horas. Só que uma hora depois do envenenamento, o João entrou na casa e descarregou a pistola no José. E o José morreu. Nesse caso, você a havia envenenado. Mas por uma concausa absolutamente independente, superveniente, o José morreu por outro motivo. Você que envenenou, responderá por tentativa de homicídio. Qual é a conclusão que eu chego? É que em relação às concausas absolutamente independentes, eu sempre responderei pela tentativa, pelo crime tentado. Seja essa concausa pré-existente, seja ela concomitante, seja superveniente. Mas as concausas ainda podem ser relativamente independentes. É, a verdade é que elas podem não estar dentro do desdobramento normal da conduta, mas não teriam ocorrido se a conduta anterior não tivesse sido praticada. E um exemplo é sempre esclarecedor. Imagine você que João tenha praticado um crime contra José. João deu um tiro no peito de José. A ambulância é acionada, chega ao local, coloca José no carro, na ambulância. No trajeto para o hospital, a ambulância sofre um acidente, se choca com o ônibus. Em razão do acidente, o José, que estava dentro da ambulância, vem à obra. Concorda comigo que esse acidente que causou a morte de José não estava dentro do desdobramento normal da conduta? É uma causa independente. Mas concorda comigo que se João não tivesse dado o tiro em José, José não teria morrido? Não estaria na ambulância? Sim. Então, essa concausa é relativamente independente. E como ela é posterior à conduta de João, eu digo que é uma concausa relativamente independente, superveniente. João só vai responder pelos atos até então praticados. E nesse caso, ele vai responder por tentativa de homicídio. Mas e se a concausa relativamente independente for concomitante? Ou se ela for pré-existente? Qual a consequência? João dá um tiro em José. José morre, mas morre na hora, com apenas aquele tiro, porque José é hemofílico. Existe uma concausa pré-existente relativamente independente. João responderá pelo homicídio consumado. João atira em José, senhor de idade, 85 anos. Naquele momento, José, assustado, sofre um infarto e morre em razão do infarto, e não do disparo da arma de fogo, com causa relativamente independente, porque o susto só se dá em razão dos disparos de arma de fogo, com comitante. E nesse caso, João também responde pelo homicídio consumado. Ora, veja você que as concausas relativamente independentes, quando pré-existentes ou com comitantes, não alteram a resposta penal. Só quando os supervenientes implicarão a responder o sujeito pelo crime tentado. Sam, mas você me disse que causa é tudo aquilo, que sem aquilo, o crime não teria ocorrido como ocorreu. É o que você consegue extrair do artigo 13 do Código Penal. Isso. E aí você me disse que o sujeito que vendeu a faca para o João também deu causa, porque se ele não tivesse vendido a faca para o João, o João não teria matado outra pessoa com aquela faca. E se esse sujeito não tivesse aberto a loja naquele dia, e se a mãe do sujeito não tivesse tido o sujeito, ele não estaria lá naquele dia, e portanto não venderia a faca, e o crime não teria ocorrido como ocorreu. E se a mãe do João não tivesse tido o João também. E se a avó do João não tivesse tido a mãe do João também. E por aí vai. E nesta linha de pensamento, você regride ao infinito. E agora eu quero ouvir a pergunta de um estudante. Como evitar o regresso ao infinito ao analisar a causa? Boa pergunta. Afinal de contas, se nós voltamos até a avó do João, podemos ir até a sua bisavó e ao início do mundo mesmo. O regresso seria ao infinito. Porque nós adotamos no nosso código penal a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Para descobrir o que é causa, eu simplesmente extraio aquela circunstância do desdobramento fático e vejo se as coisas aconteceriam como aconteceram ou não. Se não, aconteceriam como aconteceram. Nesse caso, eu tenho uma causa. Mas como evitar o regresso ao infinito? Nós evitamos o regresso ao infinito aplicando a responsabilidade subjetiva. Quem vendeu a faca para o João não atuou dolosamente. A mãe de João, quando o concebeu, não atuou dolosamente, sequer culposamente. E, portanto, quando nós colocamos o freio da responsabilidade subjetiva, nós impedimos o regresso ao infinito. Mas, ressalvo, adotamos a teoria da equivalência dos antecedentes causais e, para eu descobrir o que é causa ou não, eu adoto o método da eliminação hipotética. Imagino a circunstância ou a situação sem aquela circunstância para ver se aquela circunstância pode ser considerada causa ou se ela não pode ser considerada causa. Mas, uma parcela da teoria ou a parcela da doutrina vai dizer, essa responsabilidade subjetiva não resolve. Deixar a resposta condicionada à existência ou não de responsabilidade subjetiva para evitar o regresso ao infinito é frágil. Na verdade, não basta, não basta o nexo físico. É preciso que haja um nexo normativo. Porque, veja você o seguinte, João e José são amigos ou inimigos. E João deseja matar José. E, então, ele pensa, ó, a melhor forma de matar José é fingir-me ser o amigo, dizer que eu estou arrependido, peço perdão e retomamos uma relação. Aí, eu direi a José que, em nome da nossa amizade, eu tenho um presente para ele. Darei para José uma passagem com destino a uma cidade longínqua, no interior de um estado distante, cuja estrada daqui até lá é extremamente perigosa. A passagem vai ser de ônibus e o horário é pela madrugada. Muitos acidentes acontecem ali naquela estrada pela madrugada, a maior parte deles fatal. E, portanto, eu desejo que isso aconteça. Ele pega aquele ônibus, vá naquela viagem e sofre um acidente e morra. Bom, o João chega até José, pede desculpas, eles retomam a amizade, João entrega o presente, a passagem e José vai. No trajeto, um acidente acontece e José vem à obra. Concorda comigo que João deu causa à morte de José? Sim, se ele não tivesse comprado a passagem, José não estaria naquele ônibus e o evento morte não teria ocorrido. É verdade. Mas existe um freio que impede o regresso ao infinito, que é o da responsabilidade subjetiva na teoria da equivalência dos antecedentes causais. Eu preciso verificar se o João agiu dolosamente ou não. Então, o João agiu dolosamente ou não? Agiu. Então, ele tem que responder pelo homicídio. Então, existe essa possibilidade de ele responder pelo homicídio porque comprou a passagem de ônibus e agiu dolosamente nesse momento? Sim. Aí, parcela da doutrina vai dizer, não, não é possível que ele responda dessa forma. Não basta esse critério objetivo. Para imputar a alguém a prática de um crime, nós devemos adotar critérios objetivos também. E daí vem a chamada teoria da imputação objetiva. E, basicamente, o que diz a teoria, não basta nexo físico, é preciso nexo normativo. E esse nexo normativo vai se fazer presente quando? Quando o sujeito cria ou incrementa um risco proibido, quando há a realização desse risco no resultado e quando o resultado está dentro do alcance do tipo. Samer, você pode explicar? Com certeza. A criação ou o incremento de um risco proibido é o que isenta o João na situação hipotética que narramos aqui. Por quê? Porque João, quando comprou a passagem para José, criou um risco, mas um risco permitido, um risco tolerado. E, portanto, não há que se falar na prática ou na imputação do crime a João. Porque é preciso que haja a criação ou o incremento de um risco proibido. Além disso, é preciso que haja a realização deste risco no resultado. E, portanto, é preciso que o resultado seja um desdobramento normal da conduta. A realização do risco no resultado é o seguinte. Você imagine o sujeito que foi alvo de um disparo de arma de fogo. Esse sujeito é levado a um hospital. Na mesa da cirurgia, pelo trabalho médico, ele não resiste. E na cirurgia, e em razão da cirurgia de extração da bala, ele morre. Ele não morreu propriamente da bala, mas ele morreu na cirurgia de extração da bala. E aí? E aí que houve a realização do risco no resultado. E esse autor vai responder, sim, pela prática do crime de homicídio. Mas é preciso ainda que este resultado esteja dentro do alcance do tipo. E, para isso, um exemplo esclarecedor é o que o professor Rogério Sanches traz. Ele vai dizer o seguinte. Imagine você, o sujeito que é alvo de um disparo de arma de fogo, ele é conduzido a um hospital, mas, no trajeto, a ambulância se choca e ele vem a óbito em razão do acidente automobilístico, né? Ou do acidente da ambulância. Ora, para a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a gente considera no nosso código penal que o sujeito vai responder por tentativa de homicídio, porque estamos diante de uma concausa relativamente independente e superveniente. Aqui, ele responde pela tentativa de homicídio por quê? Ou de homicídio por quê? Porque não houve o resultado, não estava dentro do alcance do tipo. Porque quando o artigo 121 caput prevê o crime de homicídio doloso, ele quer combater a conduta de quem mata, de quem quer matar alguém e não quer coibir um acidente automobilístico que resulta em morte culposa ou que sequer houve culpa. Portanto, nem é crime. Pode ter ocorrido uma situação que nem é crime. E, portanto, você está diante de uma situação ou de um resultado que está fora do alcance do tipo. E, por isso, o sujeito que praticou responderá apenas pela tentativa do homicídio. E, portanto, para a teoria da imputação objetiva, é preciso que haja nexo físico e normativo. E o nexo normativo se evidencia através da criação ou do incremento de um risco proibido, da realização do risco no resultado e do resultado estar dentro do alcance do tipo. Bom, com isso, a gente entende o que é conduta dentro do fato típico, o que é resultado, o nexo causal que liga a conduta ao resultado, mas o fato típico também é composto por tipicidade. E a tipicidade pode ser formal, material e há quem fale em conglobante. Quero ouvir a pergunta do aluno agora. Qual a diferença entre tipicidade formal e material? Tipicidade, o conceito clássico é o de tipicidade formal. A tipicidade é a subsunção do fato a norma. O sujeito simplesmente pratica a conduta que encontra a previsão no tipo legal. Isso é tipicidade formal. Mas não basta tipicidade formal. É preciso também que haja tipicidade material. E o que é tipicidade material? É a violação ou a lesão expressiva do bem jurídico. Por isso, que se não há uma expressiva lesão ao bem jurídico, é a efetiva ofensa ao bem jurídico totalado, se não há, eu digo que não há tipicidade. E se não há tipicidade, falta um dos elementos do fato típico. E, portanto, o fato é atípico. E se o fato é atípico, falta um dos elementos do crime. E, portanto, não há crime. Quando nós estudamos na aula anterior, ou na primeira aula, sobre o princípio da insignificância, isso é o que dissemos nós? Dissemos que o sujeito não ofende expressivamente o bem jurídico. Há uma inexpressiva lesão jurídica. E, portanto, falta tipicidade material. Então, eu posso dizer que, sendo as circunstâncias favoráveis, ou preenchendo os quatro requisitos do Supremo Tribunal Federal, quem furta uma barra de chocolate de um supermercado, não pratica crime. Por quê? Porque há uma mínima ofensividade da conduta, porque há uma nenhuma periculosidade social da ação, porque há um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e porque há uma inexpressiva, ou uma irrelevante lesão jurídica ao bem jurídico tutelado. Falta tipicidade material. Mas hoje, a doutrina do professor Eugênio Raul Zaffaroni defenderá que é necessário que haja uma tipicidade conglobante. Que, na verdade, a tipicidade, ela não se subdivide em tipicidade formal e tipicidade material, mas sim em tipicidade formal e tipicidade conglobante. E dentro da tipicidade conglobante, é que eu analisaria a presença de tipicidade material e de antinormatividade. O que dirá o professor Zaffaroni? Dirá o seguinte, é preciso que o ordenamento tenha coerência. Ora, se o ordenamento determina que eu haja de determinada forma, este mesmo ordenamento não pode dizer que o meu fato é típico, mas lícito. Porque, veja você, quando um oficial de justiça cumpre mandado de busca e apreensão, entra na casa de um sujeito, pega o computador e leva, este oficial de justiça subtrai coisa alheia móvel para outrem, o que é fato típico de furto. Mas ele não responde por furto, por quê? Porque age em estrito cumprimento de um dever legal, que é uma excludente da ilicitude. E, portanto, apesar de fato ser típico, este fato é lícito. O que o professor Eugênio Raul Zaffaroni diz é o seguinte, neste caso, o fato sequer é típico, porque não há tipicidade conglobante. Já que a tipicidade conglobante engloba a tipicidade material, que é a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, mas também a antinormatividade, que é a contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico. E, portanto, condutas determinadas pelo Estado ou fomentadas pelo Estado deixam de ser simplesmente excludentes de ilicitude e passam a ser excludentes de tipicidade, porque não há tipicidade conglobante, logo não há tipicidade. E, portanto, o fato é atípico e não há crime também. O fato torna-se atípico. Qual é a consequência da adoção da teoria da tipicidade conglobante do professor Eugênio Raul Zaffaroni? É que, tanto o estrito cumprimento de um dever legal, quanto o exercício regular de um direito fomentado pelo Estado, migram de excludentes de ilicitude para a tipicidade, como excludentes de tipicidade, como tornando os fatos atípicos nestas situações. E essa é a ideia da tipicidade conglobante, que não é a que a gente adota. Via de regra, e nós adotamos a tipicidade subdividida em tipicidade formal e em tipicidade material. Mas é bom e importante que você conheça essa teoria. Com isso, nós concluímos a questão do fato típico. Fato típico é composto por conduta, por um resultado, por um nexo causal e por tipicidade. Aí, retornamos ao conceito de crime e nos lembramos, crime é fato típico, ilícito e culpável. E começamos a conversar sobre ilicitude. Afinal, ilicitude é a contrariedade de determinada conduta ao nosso ordenamento jurídico. Mas qual teoria nós adotamos em relação à ilicitude? Em relação à ilicitude, é preciso que você conheça quatro teorias. E essas quatro teorias devem orientar o seu entendimento a respeito do tema e depois nós chegaremos à conclusão sobre qual delas nós adotamos. A primeira teoria é a teoria da autonomia. A ilicitude é autônoma em relação à própria tipicidade ou ao fato típico. De maneira que o fato pode ser típico e ilícito e o fato pode ser típico e ilícito. Há uma independência, uma autonomia entre estes elementos do crime. De maneira que cabe ao Ministério Público comprovar que o sujeito praticou um fato típico, mas cabe também ao Ministério Público comprovar que este fato típico também é ilícito. Então ele deve comprovar a ilicitude. Esta é a teoria da autonomia. Mas nós adotamos a teoria da indiciariedade, também chamada de raciocognoscente, teoria da indiciariedade. E o que diz essa teoria? Diz que o fato típico, e se o fato é típico, eu tenho indícios de que ele seja ilícito. Há uma presunção que admite prova em contrário de que aquele fato típico também é ilícito. De forma que, se o Ministério Público comprova que o sujeito praticou um fato típico, cabe à defesa comprovar que o fato típico praticado foi lícito. E que, portanto, se faz presente uma excludente de ilicitude. E este seria o trabalho da defesa. Essa é a teoria que nós adotamos. Ela sofreu uma mitigação relativamente recente, porque hoje, conforme o nosso processo penal, se o magistrado, no momento da sentença, em razão das provas produzidas pela defesa, inclusive, tem uma dúvida razoável de se saber, não uma dúvida de saber, ou uma dúvida sobre a presença ou não de uma excludente de ilicitude, deve o juiz absolver o sujeito. E, portanto, não é mais necessário que se prove que o sujeito agiu em acobertado por uma excludente de ilicitude, por uma legítima defesa, por um exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal, por um estado de necessidade, ou mesmo por uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Basta que se produza a prova ao ponto de suscitar uma dúvida no magistrado sobre a presença ou não da excludente de ilicitude. Mas, mais do que isso, temos ainda duas teorias a respeito da excludente ou da ilicitude e da presença da ilicitude. A primeira teoria é a teoria da absoluta dependência, ou teoria da ratio essende. E ela vai dizer que é da essência do fato típico a sua ilicitude. De forma que, se o fato é típico, ele é ilícito. E não é possível que haja fato típico lícito. Porque, se o fato é lícito, ele sequer é típico. E, portanto, da essência do fato típico a ilicitude, é daí que vem a expressão típico total do injusto, que é a da teoria da ratio essende ou da absoluta dependência. Mas, ainda, nós temos uma quarta teoria, que é a teoria dos elementos negativos do típico. E o que diz a teoria dos elementos negativos do típico? Ela vai dizer o seguinte, que, na verdade, o tipo penal traz elementos positivos. Mas não traz elementos que ali não devem estar, que são os chamados elementos negativos. Então, por exemplo, o crime de homicídio está descrito como matar alguém. estes são os elementos positivos. Se você matar alguém, você praticou os elementos positivos. Mas é preciso que não estejam presentes os elementos negativos do tipo. E, portanto, é matar alguém que não em legítima defesa, que não em estrito cumprimento de um dever legal, que não em exercício regular de um direito, que não em estado de necessidade. E aí você percebe que há presença de elementos positivos e elementos negativos. O que vai dizer essa teoria? Ela vai dizer que se um elemento negativo se faz positivo, o fato passa a ser atípico, porque o elemento negativo se fez positivo. Então, quem mata alguém em legítima defesa, na verdade, pratica um fato atípico. Veja você que a teoria dos elementos negativos do tipo acaba se aproximando muito da teoria da racioescende ou da absoluta dependência, porque ou o fato é típico e ilícito ou ele sequer é fato típico. Professor, mas você disse que o fato pode ser, o sujeito pode cometer um homicídio, matar alguém, e ele matou alguém em estrito cumprimento de um dever legal, e é possível matar alguém em estrito cumprimento de um dever legal? É possível. Por exemplo, a pena de morte no Brasil é proibida, salvo em caso de guerra declarada por fuzilamento, prevista no Código Penal Militar. Neste caso, quem está matando o outro através do fuzilamento, mata alguém em estrito cumprimento de um dever legal. E, portanto, para a teoria dos elementos negativos do tipo, estaria agindo, acobertado aqui, mas praticando um fato típico, porque é acobertado pelo estrito cumprimento de um dever legal, e, portanto, o fato seria atípico. Para a teoria que nós adotamos, que é a teoria da indiciariedade ou da rácio cognoscente, esse sujeito pratica um fato típico, mas lícito, porque é presente uma excludente de licitude. Em relação às excludentes de licitude, nós temos, nessa parte geral, quatro excludentes de licitude. Então, você pode falar do mais excludente do estrito cumprimento de um dever legal, do exercício regular do direito, da legítima defesa e do estado de necessidade. Mas, também, nada impede que tenhamos causas supralegais de exclusão da ilicitude. Ou mesmo, não apenas as causas supralegais de exclusão da ilicitude, como também outras causas legais de exclusão da ilicitude. Por exemplo, o chamado aborto necessário para salvar a vida da gestante seria um aborto cometido acobertado por uma excludente de licitude. Há quem diga que, neste caso, estaríamos diante de um estado de necessidade. Por quê? E essa é a opinião do professor Kleber Masson, que vai dizer, você mata, você permite ou pratica o aborto, mas salvaguarda um outro bem jurídico. Porque, você sabe, no estado de necessidade, eu tenho alguém que se vê em uma situação de perigo atual, que não provocou, nem podia, de outro modo, evitar, e que, portanto, lesa um bem jurídico para salvar direito próprio ou alheio, do qual não era razoável exigir-se o sacrifício naquele momento. O exemplo clássico é também um exemplo extremamente esclarecedor. O sujeito que, quando o navio naufraga, há uma tábua de salvação e duas pessoas. E a tábua só comporta uma pessoa. Um dos dois vai ter que morrer. E, portanto, entre eles se inicia uma luta, um mata o outro e o que sobrevive fica sobre a tábua. Este que sobreviveu se viu em uma situação de perigo atual. Segundo o parcial da doutrina, o perigo poderia ser perigo iminente e não haveria qualquer problema nisso. Mas a literalidade do artigo 24 do Código Penal fala em perigo atual. Ele não podia, de outro modo, evitar. Porque, se fosse possível evitar, ele teria que evitar. Se houvesse um outro bote, se houvesse um helicóptero chegando ao local, enfim, se fosse possível evitar de outro modo, ele teria que evitar, mas no caso não é. E aí, ele lesou um bem jurídico, que foi a vida de outrem, para salvar outro bem jurídico de igual valor que a sua própria vida. E, portanto, eu admito o estado de necessidade quando eu leso um bem jurídico que tem o mesmo valor ou um valor inferior ao bem jurídico que eu estou preservando. E pode ser meu, pode ser de outra pessoa. O direito pode ser próprio, pode ser alheio, e não há problema nisso. Tudo bem, por que que se exige que o bem jurídico seja de igual valor ou que o bem jurídico sacrificado seja de menor valor do que o bem jurídico resguardado? Porque, se não, seria razoável exigir-se do sujeito o sacrifício. Se você está nesse naufrágio e há duas tábuas de salvação, e uma pessoa, você e a sua caixa de joias, esta caixa de joias deve ser perdida para salvar a vida, porque a vida vale mais do que o patrimônio, e portanto era razoável exigir de você esse sacrifício. Caso contrário, não. Você, se fosse de igual, bens de igual valor, você poderia sacrificar qualquer deles e resguardar o outro, e ainda assim, estaria atuando em estado de necessidade. É importante que se destaque isso, para que fique claro que nós não adotamos a teoria diferenciadora do estado de necessidade. Nós não dizemos que se o bem jurídico fosse de um valor superior, o bem lesado ao bem preservado, estaríamos diante de uma excludente de culpabilidade. Nós adotamos a teoria unitária. Estado de necessidade aqui para a gente é só como excludente de ilicitude ou está presente. Se você lesou um bem jurídico de valor maior do que o que você preservou e, portanto, era razoável que você tivesse sacrificado o seu bem para preservar o outro, nesse caso, você pode estar diante de uma causa de diminuição de pena que você extrai do mesmo artigo 24 do Código Penal. Mas veja você que João e José estão ali. Houve o naufrágio. Eles estão diante de uma tábua única de salvação. Se João matar José para salvar a própria vida, agiu João em estado de necessidade. Se José matar João para salvar a própria vida, agiu José em estado de necessidade. Então, a primeira conclusão que eu posso chegar é que é possível estado de necessidade recíproco. E agora eu quero ouvir a pergunta do estudante. Existe estado de necessidade recíproco e legítima defesa? O estado de necessidade, eu já respondi, existe estado de necessidade. mas a pergunta da aluna é muito interessante. Ela quer saber se é possível legítima defesa recíproco. O que que acontece na legítima defesa? Na legítima defesa, eu vou repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, valendo-me dos meios necessários para então salvaguardar direito próprio ou alheio. Concorda comigo? Concorde. Bom, veja você então que João está na sua casa. João tem posse de arma de fogo. De repente, um sujeito ingressa na casa de João para roubar a casa portando uma arma de fogo. quando ele ingressa, João reage, pega a arma e atira neste sujeito. Legítima defesa do patrimônio, por exemplo. Concorda comigo que João neste momento repeliu uma injusta agressão? Sim. Atuou moderadamente? Sim. Valendo-se dos meios necessários? Sim. para salvaguardar direito próprio? Sim. Estão presentes os requisitos legais. Tudo bem. Então, ele agiu em legítima defesa? Sim. E o sujeito que foi lá e atacou o João? Pode, pode o assaltante dizer não, eu matei a vítima porque ela reagiu ao assalto e portanto eu atuei em legítima defesa? Não pode. Por quê? Porque a agressão que deve ser repelida na legítima defesa é uma agressão injusta. E a reação da vítima aqui foi uma reação justa. Então, o assaltante sofre uma agressão justa. E a agressão justa não pode ser repelida por meio de legítima defesa. Falta o preenchimento de um dos requisitos legais. Você vai extrair isso do artigo 25 do Código Penal. Veja você a importância de fazer essa distinção. Porque eu já não mais admito a legítima defesa recíproca, já que é impossível que concomitantemente haja agressões justas uma contra a outra. O que é possível é legítima defesa sucessiva. O sujeito A agride o sujeito B. O sujeito B reage. Só que nesta reação ele está em legítima defesa. A agressão é justa. O sujeito B se excede. No momento em que ele se excede, em relação ao excesso, a agressão que era justa tornou-se injusta. Em relação a essa agressão injusta, é que é cabível a legítima defesa. E, portanto, é plenamente possível a legítima defesa sucessiva. Mas não é possível a legítima defesa concomitante recíproca, diferentemente do estado de necessidade. É o caso de um sujeito que leva um tapa e, na hora de reagir, em vez de empurrar ou de dar outro tapa ou de se fazer cessar a agressão, pega uma arma de fogo e descarrega no agressor inicial. Nesse caso, houve uma resposta à agressão injusta? Houve. Mas esta resposta manifestamente excedeu aquilo que poderia, efetivamente, ter sido feito. E, portanto, nesse excesso, admite-se a legítima defesa sucessiva. Ficou claro para você? Que tenha ficado claro. Estado de necessidade recíproco, possível. Legítima defesa recíproca, não é possível. Bom, com isso, nós vamos ficando aqui hoje com a aula o que nós percebemos e aprendemos aqui. Nós falamos de concausas, de causas, trabalhamos aqui a teoria da equivalência dos antecedentes causais, falamos sobre a teoria ou método da eliminação hipotética dos antecedentes, falamos ainda sobre a teoria da imputação objetiva e sobre as suas repercussões. Depois, avançamos para falar sobre tipicidade e falamos de tipicidade formal, material, conglobante. Ainda, falamos de ilicitude e sobre as teorias da autonomia, da absoluta dependência, da indiciariedade e dos elementos negativos do tipo. E encerramos tratando sobre as excludentes de ilicitude. Na próxima aula, nós nos vemos. Eu espero você. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar